Música Comunidade do Sul preocupa o fôlego em força de BSI e ONU para o dólares americano, RONULU Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste Comunidade do Posto Administrativo Sul, município VGG, Sente Triste . 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 A equipe da Direção Segurança Alimentar tem levantamentos antes de sair. Então, a gente tem intervenção para o assunto. Mas a gente tem que ter regras, a gente tem que ter valor, a gente tem que inventar a base. Também, a gente tem que ter autoridade e a gente tem que ter fortaleza. Porque a gente tem que ter rapididade, a gente tem que ter ósea. Então, a gente tem que ter valor, a gente tem que ter forte. A gente tem que ter especulado. Estou que fosse a Lousa do Sul no mercado Cira, suficiente relar ou de fama para a população Cira. Feliciano Venancio Belo, Xiamen.